O projeto Superação, que é um projeto que foi idealizado pela Reila, a Alessandra e a Serrate, que estão trabalhando com essas mulheres durante a semana e fazendo os encontros também mensais. Então, hoje é o encerramento, fiz questão de vir prestigiá-las aqui. É um projeto que já foi até reconhecido no estado de Mato Grosso com indicadores e a gente como gestores só temos que agradecer a elas por não desistir do projeto. As mulheres que aceitaram e estão participando, a gente sabe que o grupo vem aumentando e, claro, todos nós gestores da pasta da Secretaria de Saúde. Sem contar que é qualidade de vida para as mulheres do nosso município. Com certeza, a caminhada, sabemos que todos precisamos fazer um exercício físico e a caminhada em conjunto com exercícios acompanhados não é só isso, elas fazem todo um trabalho também de alimentação, que tem a Reila, a nutricionista. Então, é um conjunto e a saúde, o bem-estar e a saúde é muito importante, não só para nós mulheres, para os homens também, mas esse projeto é um projeto de mulheres.